Vamos tomar um couro? Vamos! Partiu! Vai! Pica nervosa! Ah, eu tô em dúvida agora. Vou pegar a mãe, então. Choose enemies! Hum... Vamos aí, que você quer correr com a chicotinha, ó. Vai! Aê! Ai, que delícia, cara! Kagaterasai! Chachoxen! Ya! Kuruzu? Sei lá que é a palavra. Satsusen! Sazon! Vai, Sazon! Onde ele bateu? Aê! Que merda! Onde ele bateu? Aê! Ah, deixa eu botar um couro mesmo. Perdi. Eu acho que eu perdi. Essa aqui gera. Chachoxen! O outro bom couro. Aê! 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 Felipe é o caralho! Olha o cheiroso! Olha o filme chato! Felipe é o caralho! Olha o cheiroso! Olha o cheiroso! Eu provoquei no final! Vina! Olha as vinas! Esse aqui é mais fácil! Com a mão! Irachai machê! A cabeça fica pegando também! Ele ia dar um beijo brigado em mim! Desvia, né? Desvia, né? Chato isso aqui, hein? Ele não me matei! Esquina destruiu! Beijo brigado! Daimondrasto! Ele não me matei! É bundinho! Olha o bundinho! Que delícia! Música Ai 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 penacto Especial Toma Pimba Música 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 Nanii! Nanii! N ganah-n! Nmmm.... N ó.. Nsan! É que essa aqui eu ganhei. Perdi. Onde? Serami! É um pouco mais rápido. É, eu acho, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos muito o que fazer ainda. Ah, vamos ver... Não sei esse time aqui mesmo. CABÃO! Vamos mudar agora a nossa... Nossa parte. Não sei, não sei o que falar. Olha o cheiroso. Que merda, ela agarrou. Aí, ela... Felipe é o caralho! Olha o cheiroso! Ah, fica a gente de... Caiu quem? Caiu quem? Daí para! Vai ficar toda a burda comigo? Yurichino! Vou falar uma coisa, eu sou ruim no controle, tá? O meu negócio é no flipperame, no arcade. E eu não tenho arcade comigo. Se eu estivesse com arcade, eu ia estar jogando muito melhor do que eu estou jogando agora. Essa é a minha desculpa. Oroba comendo! E eu não gosto de mexer na setinha, porque a setinha dói de mão, dói o dedo. E o analógico é ruim. Então, a gente doer o dedo e jogar o analógico antes de jogar o analógico. Olha, capeta! Chachofa! Olha, que demônio! Paiiii! Por que eu estou imitando o adversário, perda? Kagaterasai! Por uso! Porra! Nossa, que merda! Fica louca! Ah, vai! Uma capeta! Demônio, desgraçado! Nossa, mano! Vou tomar um couro! Nossa, o outro é Meili! Ai merda! Nossa, que merda! Biu, você é Meili! O nosso é Meili! Meu negócio fica a loja desse bicho aí! Ah, se eu ganhar, vocês iam dar dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro hoje. Pô, Bailey é chata. Tá, tá bom, tá bom, vai. Meu nome é AA. Não é isso mesmo, meu nome é AA. Tá bom, né? Pronto, meu nome é isso aqui. Ah, tá bom, é só isso, né? Vou ganhar a TV, é só deixa o like. Tchau.